O resultado do FIES 2023 já está disponível para consulta, está com o dedinho aí coçando para ver se você passou. Os estudantes pré-selecionados têm até sexta-feira para completar essa inscrição. Agora, tem que validar essas informações depois dessa inscrição. Não é isso, Larissa Batista? Conta mais. Exatamente, Neila. Esse é o momento, então, de prestar atenção, ser bastante minucioso, não perder nenhuma informação para justamente não ficar de fora, já que muitas pessoas foram aprovadas. Então, até sexta-feira, como você adiantou, essas pessoas, esses futuros alunos do ensino superior, precisam entrar no site do FIES, do Ministério da Educação, para confirmarem alguns dados. São aqueles dados pessoais que a gente geralmente coloca, CPF, e-mail, confirmação, se é realmente aquele curso que você se inscreveu. Então, por isso, é muito importante que as pessoas tenham separado esses dados e consigam fazer com um pouco mais de tranquilidade. Não deixem só até amanhã, né? Para amanhã, porque fica realmente um certo congestionamento. Então, além dessa primeira parte de inscrição, onde as pessoas, na verdade, colocam dados ali, confirmam dados, uma qualificação, na verdade, precisa ser realizada junto à instituição de ensino superior. Então, você que vai ali olhar se foi aprovado ou não, também precisa entrar em contato com a faculdade, com a universidade que você se inscreveu. Porque vai ser justamente nela que você vai entregar alguns documentos complementares. Esses documentos, inclusive, são ali passados pela própria faculdade. Eles vão te informar quais são esses documentos e se isso pode ser feito de forma online ou se você vai precisar tirar um tempinho para ir de forma presencial. Mas essa última parte presencial ou online junto à sua faculdade será feita, então, cinco dias após esse prazo da sexta-feira, onde você já vai saber se está realmente aprovado para o FIES. Então, bastante atenção a partir de agora, né, Neila? E tem lista de espera, não tem, Larissa? Tem sim. Este ano, a gente tem duas etapas separadas, né? Nós estamos no primeiro semestre, então, Neila, e foram, de acordo com o MEC, pelo menos 112. Na verdade, serão mais de 112 mil vagas disponibilizadas ao longo do ano. Mas só nesta primeira fase, mais de 200 mil pessoas acabaram se inscrevendo. Ou seja, pessoas a mais do que as vagas disponibilizadas até o momento. Então, por conta disso, há, sim, uma lista de espera que será aberta. Algumas pessoas desistem, né, por algum motivo, não vão conseguir, então, participar do programa. Por isso, novas, na verdade, novas pessoas podem ser convocadas. Mas isso fica, realmente, a responsabilidade do aluno de sempre entrar no site, observar dentro de uma data limite. A partir, então, do dia 21 de março até o dia 18 de maio, fica essa lista variando, mostrando que você pode participar do FIES ou não. Então, a gente vai deixar um site aqui embaixo onde as pessoas podem entrar, pegar informações complementares, se programarem para ter ali acesso a essa oportunidade de fato, viu? Tá certo. O site é www.gov.br.mec. É a sua chance de fazer a sua universidade do jeito que você sonhou.